Esse sim faz a festa E o que 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 Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota tudo em mim Eu sabia que ela viria De longe sinalizou pra mim Tá lotado de mulher gostosa Mas você eu chamo no dedinho Eu tô chapado, cheio das vontades Mas o que mandaram papo Tá rolando o baile, mas o nome não deu papo Pilão tu vai ver nossas cenas quentes no carro Mas ela vem, sacou lejando a raba Na frente do seu neném Que é bota, dona brava, isso eu vou te dar também Só bota, dona meu bem, só bota, dona meu bem Vambora, vem, vem Mas ela vem, sacou lejando a raba Na frente do seu neném Que é bota, dona brava, isso eu vou te dar também Só bota, dona meu bem, só bota, dona meu bem Vambora, vem Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota tudo em mim Bota, 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 bota Tchau.